O Palmeiras do meu querido Cebola, grande Cebola ou Galiote. Nunca mais seja presidente do Palmeiras, cara. Você não fez o que o torcedor palmeirense precisa. Você não merece, no meu ponto de vista, ser o presidente do Palmeiras. O que está sendo feito agora é pelo Cebola e pelo entendimento dele. Não é pela filosofia ou o conceito que você colocou para nós. Anderson Barro, você é perna de grilo para ser dirigente do Palmeiras. Você não pode ser dirigente do Palmeiras. Até porque, quem tem que ser elogiado, eu não sei quem trabalha com o Cebola. Quais são as pessoas que trabalham com ele. Eu não tenho esse conhecimento. Mas o que o Cebola fez, nem o Filipão, nem o nosso Mano Menezes, gente boa, mano. E também o Luxemburgo, principalmente o Luxemburgo humano. Já o Filipão não, foi campeão brasileiro. E é campeão do mundo, e que você tem que respeitar. Agora o Cebola, ele arrebentou com a bicicletinha. Não chega entre os quatro, Atlético Mineiro. Não chega entre os quatro. Um time que só quer atacar e não marca. E aí vem a falta de respeito do senhor Jorge Sampaoli, quando ele chuta, quando ele chuta a cadeira dos reservas do Palmeiras. E que deveria mostrar isso, Cascão. Você não tem mais. Pede para a Sport TV, pede para a Globo. Pede tudo para a Globo. Pede para os caras, Cascão. Pede lá para a gente. Aí o cara vai dar um pontapé. Aí não sabe quem joga, quem não joga. O Atlético Mineiro não classifica. Porque o Atlético Mineiro tinha que ter um treinador. Porque esse cara não é treinador. Dois bilhões por mês. Dois bilhões. Ganhou o Mineiro. Então, se ele ganhou o Mineiro, está ótimo para o Luxemburgo. Está ótimo para o Filipão. E está ótimo para muitos treinadores. O Chamusca. O Chamusca é bicampeão cearense. Vai lá o Jorge Sampaoli ser campeão no Juventude. Vai ser no Ceará. Vai ser no Fortaleza, igual é o Rogério Senna. Eu duvido que ele fique um mês lá. Esse perna de grilo.